Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos ao canal Ateliê Luartes 2020. Meus amores, eu vou mostrar aqui para vocês essa sacola aqui que está bem pesadinha e tem muitas comprinhas aqui, tá bom? Muitas coisinhas que eu comprei e eu quero mostrar para vocês. Mas eu também fiz um vídeo lá na loja onde eu comprei algumas mercadorias e vou deixar aqui para vocês, tá bom? Então eu já vou pedir aí para vocês terem um pouquinho de paciência e assistir todo o vídeo. Não pular os anúncios, por favor, tá bom? Não pule os anúncios que são os anúncios aí que nos ajudam aí no canal, tá bom? Então, primeiro vocês verão aí a loja, as mercadorias dentro da loja e em seguida eu vou mostrar tudo o que eu comprei, tá? Lembrando que todas essas compras não foram feitas nessa loja aí onde eu vou mostrar, tá bom? Então, fique aí com a primeira parte do vídeo e se caso você não se interessar em ver loja, preços e tudo mais, então você corre o vídeo um pouquinho e deixa no ponto certinho onde eu vou mostrar tudo o que eu comprei, tá bom? Então, vamos lá? Então, assiste aí o vídeo agora! Olá, meus amores! Então, estou aqui na loja, vim aqui mostrar algumas coisas aqui, tá? Minha mãe está ali junto comigo, dá tchau, mãe! E eu vou mostrar aqui, vou virar a câmera e vou mostrar algumas coisas que tem aqui, como fita, os fios, tá? Vou mostrar aqui tudo direitinho pra vocês, a loja aqui é bem grande, tá? E eu vou ver aqui o que dá pra mostrar aqui, eu vou mostrar. Agora eu vou virar aqui. Aqui é a parte das fitas. Eu vou mostrar aqui, ó, os rolinhos, deixa eu ver, segura aqui, mãe. A espessura aqui que a gente usa pra passar nas peças, né, nos tapetes, ó, esses rolinhos aqui vêm com 10 metros e esse tá saindo a 1,99, 10 metros, tá? Então, vale bem a pena levar assim. Ó, dá pra levar várias cores. Tem uma marca aqui que eu sempre usei, que é a marca Progresso, aqui, ó. Tá? Essa marca aqui, Progresso, mas tem dela fininha. Ó, tá um pouquinho mais cara aqui, R$ 3,50. Gente, se entrar a música, eu vou deixar mudo aqui, tá? Aqui, ó, tem as linhas Supremo, Esmeralda, ó. Tem com 460 metros. Tá, R$ 7,99. Tem várias cores. Com brilho, tá R$ 12,99, ó. R$ 11,99, ó. Muito bom. A Fiore tá R$ 5,99. Pros barradinhos, tem várias cores aqui também, ó. Rosa forte, rosa bebê, muito bom. Tem essa cor aqui, ó, que eu tenho em casa também. Ela é a cor telha, muito linda. Olha isso, o amarelo. R$ 5,99, muito bom. É um preço bom. Aí aqui, ó. É o que eu quero, é o que eu vim buscar, ó. O Supremo. Mãe, igual, ó. Telha. Aí aqui, ó. Tem bastante. Com brilho aqui, ó. Tá R$ 11,99. Tem verde, ó. Pro Natal, ó. Verde, vermelha. Com brilho. Verde e vermelho, gente. Já lembra logo o Natal aí, né? Vou levar essa daqui, ó. Supremo Esmeralda. A cor 41. Vou levar essa. E vou levar uma outra aqui, que eu ainda não escolhi. Acho que vai ser vermelho, gente. Porque o meu vermelho acabou. Vou levar o vermelho. Só não sei se eu levo com ou sem brilho. Vou decidir aqui. Vou levar essa daqui. Tá R$ 11,99. Não tem a... Ouro. A minha mãe disse que essa aqui é prata. Eu queria ela mais clara, mas não tô achando. Mas na falta da outra, acho que eu vou levar essa aqui mesmo. Tá R$ 11,99. Deixa eu colocar ali. Aqui eu não achei a... O barroco... O mescladinho do amarelo. Tá R$ 18,00. R$ 18,00. Mas eu não encontrei, gente. Tem até uma variedade aqui, ó. Várias cores. Mas não encontrei. Tem o marrom, ó. Que eu precisava também. Só que eu não vou levar ele não, gente. Eu preciso desse mesclado amarelo. Não tem aqui, gente, nenhum. Muito ruim. Ó, o preto e branco que eu falei na live. Mas não tem o... Não tem o amarelo. Vou perguntar aqui. Olha esse. Não... Eu vou perguntar se tem o amarelo aqui, mas acho que não. Infelizmente. Infelizmente, não tem o amarelo. Aqui tem, ó... Algumas anis. Tá R$ 15,00. Meu verde aqui, que já tá acabando. Tem ele aqui. E eu vim olhar aqui, porque se tivesse a mescla que eu quero do amarelo, ao invés de levar o barroco, eu levaria a ane. E usaria o fio aí, triplo, né? Mas não tem, gente. Tem até essa mescla aqui, ó. Roxa, lilás, né? Mas aqui eu quero amarelo, não tem. Que raiva, gente. Fico chateada, porque a gente demora pra vir, mas não tô encontrando. Ó. A mescla que eu queria é essa. Mas só tem no ane, gente. Na cleia, quer dizer. Aí a cleia, eu teria que usar muitos fios. Ai, vai me dar mó trabalho. Se fosse da ane, eu levaria. É essa mescla aqui. Eu vou perguntar aqui, no balcão, se de repente tem, né? No estoque. Tá? Seria essa mescla aqui, ó. Que tem no barroco, né? Vamos ver. Então, meus amores. Eu tirei aqui as coisas da sacola pra evitar e fazer barulhos, tá? Então, eu já vou começar aqui. Tá tudo bagunçadinho aqui. Eu já vou começar aqui mostrando para vocês os panos de prato que eu comprei, tá? As estampas que eu comprei. Vejam só. Tirei da bolsa, tá um pouco marrotado. Porque estava na sacola. Ó. Dois desse daqui, ó. Tá vendo? São dois, tá? Dois paninhos de prato. Da corujinha. Esse casalzinho aqui de corujinha. Deixa eu ir colocando aqui na mesa. Deixa eu ver. Gente, essa cadeira aqui faz um barulho. Só um minuto. Ai, desculpa aí. Aqui eu tenho, ó. Mais dois. Dá pra ver, né? Nessa estampa aqui linda. Eu faço assim, gente. Quando eu vou lá na senhorinha, né? E eu compro uma estampa que eu gosto bastante. Eu procuro sempre repetir, tá? Aí eu volto. Quando eu volto e tenho a mesma estampa que eu sei que ficou linda. Com os fios que eu tenho aqui. Então, eu trago novamente, tá? Então, ó. Dois da coruja. Dois daquela fruteira. Não é fruteira, né? Mas... E aí, ó. Como eu disse, quando eu gosto, eu vou lá e compro mais. Gente, eu amei essa estampa aqui do porquinho, tá? Vocês devem ter visto aí nos vídeos, né? Que eu fiz um... Um... Um barradinho, né? Com esse porquinho aqui. Ficou lindo demais. Demais, demais, demais. Usei aquela cor... É... Aquele fio amarelo-ouro. Ficou muito lindo. Então, desse, gente. Eu trouxe os quatro que tinha lá. Com medo de quando eu voltar não ter mais. Então, eu trouxe quatro, tá? Então, foram quatro panos de prato desse aqui, ó. Do porquinho, tá? Então, no total aqui, oito panos de prato. Tá? Trouxe aí oito panos de prato. É... Com essa... Né? Dessa vez aí, tá? Agora, eu quero já começar a mostrar pra vocês... Deixa eu tirar essas notas daqui. O... O fio que eu disse que eu ia lá comprar, tá? É... Que se eu achasse, né? E eu perguntei aí se vocês já tinham usado. Que é esse aqui, ó. Supremo Esmeralda. Tá? É o fio fino da Supremo. Eu não conhecia. É novidade aqui pra mim, tá? Como o meu outro verde já está acabando, eu trouxe esse verde bandeira aqui. Eu abri, gente, porque eu fiz o teste da coloração, tá? Então, ó. E passou no teste, tá? Ó. Fiz aqui. Comprei aqui o verde. O vinho, tá? Ele... Eles não veem o nome da cor, tá? Só o número. Então, essa cor aqui. O verde é a cor 08. Esse aqui bordô, né? É vinho não, gente. É um bordô. Ah, é um vinho, sim. É... Cor 41, tá? Eu trouxe essa daqui, gente. Mas olha só. É da Supremo também, tá? É o vermelho com brilho, tá? Por que que ela está assim? Porque eu já tirei aquele... Aquela parte de papelão que fica aqui dentro. Eu amasso um pouquinho e tiro. Quando são os fios finos. Porque, como eu já falei, eu trabalho com duas pontas na hora do barradinho. E pra eu puxar o daqui de dentro, sem tirar o papelão, é meio que impossível, tá? Então, eu tiro, mas eu não me incomodo dele ficar assim, não, tá? E eu coloco lá na minha fruteira. Aquela fruteira que vocês já viram. Então, assim, fica ok, tá? Aquele vermelho ali, gente, eu já fiz uma peça. Olha só. Olha que lindo que ficou. Fiz aquele pontinho que eu falei, ó. Ficou muito lindo, muito gracioso, tá? Então, ó. Passou no teste também, tá? Eu vou ser bem sincera pra vocês. Esse vermelho, ele, na hora que eu coloquei na água aquecida com detergente, ele soltou uma leve coloração, tá? Deixando a água, ela ainda transparente, mas você olhava assim e via um rosê na água, tá? Mas eu acredito que isso aí depois, né, vai parar. Então, tá? Mas pra ser justa com vocês, tá? Eu não vou dizer assim, ah, não soltou tinta nenhuma. Soltou uma leve coloração nesse vermelho. Agora, esse vinho, o verde e as fitas que eu vou mostrar aqui também, nenhuma delas soltaram tinta, tá? Não modificou a coloração, não, tá? Comprei também lá a Anne. Isso tudo na primeira loja, tá? A loja aí da filmagem. Pano de prato, não. Os fios que eu estou falando. Esse aqui, ó, comprei também. Paguei 15 reais nessa Anne. Gente, a Supremo eu paguei 7,99. Nessa com brilho, foi 12,99, tá? A com brilho. Eu paguei mais caro porque a pérola, ela é 10 reais aqui em São João. Mas como eu já estava lá na loja, eu trouxe, tá? Então, 12,99, né? E a Anne, eu comprei por 15 reais essa mescla aqui de verde que eu amei, tá? Ela serve também pra você unir aí dois ou três fios dela e fazer o seu verdinho, passar o seu verdinho nos seus squares, tá? Caso você não encontre o seu mescladinho na ordem 6. A numeração é 93,92. A cor é folha, tá bom, gente? Trouxe também as fitas que eu falei, tá? Que iria comprar. Por que que estão assim? Vou colocando aqui, tá? Ó, essa aqui é a dourada. Já estão todas abertas, tá? Não, só essa aqui, ó, que eu esqueci de abrir. Essa aqui eu esqueci. Mas, ó, essa tá aberta, essa. Essa daqui eu já até usei, fiz uma peça aí. Vocês vão ver aí durante a semana, vídeo com a peça já com essa fita aqui, tá? A vermelha, abri também, ó, estão todas abertas porque eu fiz o teste da coloração também. Peguei aí, ó, um pedacinho assim da fita, tá? De cada uma, coloquei num prato meu branco e coloquei água com detergente, com um pouquinho de detergente. Aqueci no micro-ondas, porque eu sou dessas, né? Tava com pressa, queria ver logo o resultado. E coloquei ali, posicionei uma separadinha da outra no prato e coloquei água com detergente e deixei ali alguns minutos. Nenhuma soltou coloração, tá? Como eu disse, a única coisa que soltou coloração foi essa aqui, ó. Essa Supremo aqui com brilho, mas foi uma coisa muito sutil, tá? Também comprei, ó, nessas fitas aqui eu paguei R$2,50, tá? R$2,50. Essa daqui foi R$1,99, mas eu comprei ela errada, gente. Ela é fininha, não serve, tá? Porque eu quero fazer. Vai servir pra outras coisas, mas não pra poder passar nos trabalhos. E essas aqui, ó, que são número 1, né, gente? Deixa eu... eu guardei tudo aqui, ó, que eu abri. Essa marca aqui, ó, tá? É número 1, deixa eu ver. É a que vem, ó, 0,1, tá vendo? Eu, eu... essa é número 1 porque essa daqui mais grossinha, ó, já é a número 2, tá? Eu gostei mais dessa, número 2, tá? Essa número 1 aqui eu ainda não usei. Vai ficar boa também, só que a número 2, eu acho que é a que... Ela ajusta melhor aí sobre os pontos altos, né? Que é onde você vai passar a fita, mas essa daqui também dá, tá bom? Então, ó, dessa daqui eu comprei numa outra loja que tava em promoção, olha aqui. Trouxe 3. Pena que não tinha número 2, mas eu trouxe assim mesmo. Na lojinha onde eu fiz a gravação, esse aqui tava 14 reais. E nessa lojinha de promoção tava 8. Cada rolinho desse vem com 100 metros, tá? 100 metros. Então aí vai dar pra passar a fita em muita coisa, em muitos trabalhos, tá? Aqui são as notinhas. E aí, ó, eu fui atrás, né? Por que que eu saí de casa pra comprar, gente? Porque eu precisava, como eu disse, comprar o tal bendito mesclado amarelo, né? E que eu não encontrava mais pra encomenda, tá, gente? Pro jogo que, na verdade, já estava vendido e minha filha levou e acabou vendendo ele, né? E eu tenho que agora fazer um outro pra moça. Então, eu não achei o que eu falei, o barroco lá, né? Mas trouxe a Milano. Gente, Milano tava o mesmo valor, tá? Milano é tão bom quanto, tá? Só que, assim, se você pegar o barroco e o Milano, botar uma perto da outra, a cor do barroco é mais forte, é mais vibrante, tem mais brilho, tá? E é 100% algodão. O Milano não é, né? O Milano é uma linha boa, maravilhosa. Mas, deixa eu ver onde tá escrito aqui, gente. É, bom, não tô achando no momento. Mas é 85%, né, por cento aqui. 85% algodão, 15% outras fibras, tá? Mas é uma mescla muito bonita. Tinha da Joca também, mas Joca é 100% algodão, mas eu preferi a Milano, tá? Que eu já tô acostumada. Eu preferi essa, tá? Milano, 17 reais... Não, peraí. Essa Milano aqui saiu pra mim, é, por 14,50. Mas na loja é 17, tá? 17 reais. E, pra mim, que era lá do grupo, nessa Milano aqui, saiu por 14,50. Tá? Por que que eu disse nessa? Porque, meus amores, enfim, enfim, o grande dia chegou. Eu achei a cor da mescla que eu tanto queria, tá? Queria na Barroco? Queria. Mas não encontrei, tá? Por ser o mesmo valor, né? Se tivesse o Barroco, eu teria trago o Barroco. Mas, não tinha. E eu encontrei, gente. Vejam isso aqui. Vocês, com certeza aí, né? Muitos já devem ter utilizado essa mescla aqui, que é a Floresta. Veja isso, gente. Floresta. A cor é 830. Dá Milano, mas existe também no Barroco. Só que eu nunca vi. Gente, é maravilhosa. Eu estou encantada. Louca, 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 louca pra usar. Tá? Olha aqui. E essa é na mesma lojinha dessa aqui do grupo, tá? Só que nessa daqui, teve desconto. Saiu por 14,50. E essa daqui, como é raridade, não teve desconto, tá? Nem foi 17. Foi 17,30, por aí, tá? Não tive desconto. Trouxe dois. Queria trazer mais. Queria trazer, assim, umas 10. Porque é linda demais, gente. Isso aqui eu já vi em trabalhos aí das amigas, né? Nunca que eu encontrava pra comprar. E aí, quando eu encontrei, não tinha um real no bolso. Pedi pra minha filha passar no cartão, ela trouxe pra mim. Tá bom? Então, eu comprei aí duas. Espero aí fazer muitas coisas, tá? Eu estava louca mesmo. Desde que eu comecei com o canal, ano passado, com outro canal, que eu vejo essa mescla nos trabalhos aí. E eu fico encantada. Doida pra ter também. Não consigo achar. E dessa vez eu achei e não tinha um real pra comprar. Enfim. Gente, na lojinha onde eu comprei essas linhas aqui, da Supremo, tá? Eu encontrei esse fio prata da marca Alisa. Que é pra poder eu fazer os... Alguns suplais, assim, tá? Caminho de mesa pro Natal, tá? Nada muito, assim, gritante para o Natal. Que fique assim, ó, é Natal. Mas que seja... Que lembre. Que remeta aí o Natal. Né? Que te faça lembrar do Natal. Mas por que que eu não quero fazer só por encomenda, tá? Algo bem específico para o Natal. Porque, gente, se eu não vender no Natal, eu vou ficar com a peça guardada por mais um ano, tá? Até chegar o próximo Natal. Então, eu vou apostar aí em suplais, caminho. E se eu pintar alguma outra coisa específica, que seja através de encomenda, tá bom? Eu comprei esse daqui. Procurei o dourado lá. Não tinha. Que era pra substituir o fio Encanto, né? Então, não tinha o dourado. E aí, eu comprei esse daqui, tá? A cor, 8214. Mas olha só, gente. Eu vou abrir aqui pra vocês observarem a diferença. Eu fiquei muito na dúvida se isso aqui era prata ou não. Porque não vem escrito que é prata, tá? Só vem a cor aqui. Falando, né? Da cor. Número da cor. E, ó. Enfim. Aí, eu até perguntei lá à atendente. Ela me garantiu que era... Não, é prata sim. Sai muito e tal. Enfim, eu trouxe, tá, gente? Eu trouxe. Desculpa aí o barulhinho. Minha mãe tava junta. Minha mãe também falou assim... Não, Lu. É prata sim. Eu falei... Ai, mas tá tão estranho. Lembra mais um chumbo. Sei lá, gente. Um grafite do que um prata, tá? Aí, enfim. Trouxe. Só esse, tá? Fiquei muito receosa de trazer dois. Eu precisava de dois pra trabalhar as duas pontas. Mas eu só trouxe ele. Aí, no outro dia, que foi o dia que eu saí. Tive a recaída aí. Foi quando eu comprei ali os panos de prato. No dia seguinte, né? Dois dias depois. Aí, comprei esses fios aqui. Eu fui na outra loja e encontrei, gente. Olha isso. Ó, também... É porque eu já rasguei aqui, né, gente? Ó, é lisa também. Ó, lisa. Tá vendo? Lisa. Na outra loja, a mesma numeração. Tá? A mesma, gente. Ó. Ó. Aqui, aqui eu rasguei. 82,14. E essa aqui, 82,14. O lote que é diferente. Quando eu mudo o lote, olha isso. Eu vou abrir, gente. Vou abrir pra mostrar. Dourado não vai precisar abrir, não, né? Dá pra ver. Mas essa daqui eu preciso que vocês vejam. Deixa eu deixar isso aqui coladinho aqui dentro. Olha isso, gente. Não sei se vai dar pra vocês verem a diferença. Se dá aí pra vocês observarem. Mas aqui, pra mim, a diferença é muito grande. Gente, aí não tá dando pra vocês verem. Acho que assim dá. Deixa eu ver. Ó. Essa aqui é prata. Ao meu entender. Essa é prata. Essa aqui saiu um prata muito queimado. Nem sei se existe isso. Mas, gente. Eu trouxe só um desse aqui. Tá? E eu vou utilizar os dois juntos. Tá? Vai fazer uma cor aí diferente. Acho que assim dá pra ver. Por cima, assim. Tá vendo? Esse aqui é muito escuro. Esse aqui é mais clarinho. E o brilho é o mesmo. Mas esse aqui é escuro. Esse aqui é mais claro. Tá? Ó. Tá? É isso aí que vocês estão vendo. Ó. Bem mais escuro. E esse aqui, claro. Tá? Aí eu vou trabalhar com o fio de cada um. Não tive. Eu não ia comprar dois desses, gente. Tendo esse aqui. E não tem nem como eu trocar, né? Não foi na mesma loja. E pra eu ir lá trocar por outra coisa, vai me sair caro. Porque eu vou gastar passagem. Então, eu vou trabalhar desse jeito aqui. Tá? Um fio de cada. E eu, por último aqui, o fio dourado. Tá? Também da marca Lisa. Não achei princesa. Só achava, é, princesa fininha. É a grossa não. Tá? Então, ó. Lisa moda. Dourado. Esses dois estão bonitinhos. É, com a mesma tonalidade. Mesmo lote. E a cor é 75, 77, tá? Mesmo lote, ó. Direitinho. Então, tem aqui a mesma tonalidade. Tá? Espero aí que vocês estejam vendo. Olha que coisa linda. Vai substituir aqui, né? O fio encanto, gente. Porque eu não vou comprar fio encanto, não. Olha, esse aqui eu consegui abrir rapidinho. Deixa eu tentar abrir aqui rapidinho também pra vocês. É. Então, vocês verão aí. Vou tentar produzir aí alguns suplais aí, tá? Com detalhes dourados, detalhes prata. Pro Natal, tá bom? Então, ó. Olha que coisa mais linda. Olha, e o prata tá até sobressaindo, gente. Tá vendo, ó. Vocês estão vendo lá a diferença que eu falei? Não é frescura, tá, gente? Ah, poxa, só detalhes. Não é, gente? Realmente faz aí uma grande diferença na cor, tá? Então, o vídeo de comprinha foi esse. Já tá grande demais. Agradeço aí quem ficou até o final, tá? Até o final aqui comigo. Agradeço de coração. Fiquem todos com Deus. Deixa o joinha de vocês, o comentário de vocês, tá? Diga aí pra mim se vocês já providenciaram ou se vocês irão providenciar aí o fio prata, o fio dourado, pra tá fazendo aí os trabalhos, já pensando aí nas festas do final do ano, tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.